Que tal comer pãezinhos deliciosos no lanchinho da tarde? Ou até mesmo no café da manhã? Olha só que delícia, pessoal! Eu preparei esses mini pãezinhos, parece uma colmeia de pão, que fica simplesmente delicioso e é muito fácil de fazer. Então se você quer aprender, já aproveita e vem comigo para acompanhar essa receita. Nós vamos começar aqui colocando um copo de leite morno, mais ou menos 200 ml. A gente coloca também uma colher de chá de fermento seco, mais ou menos 5 gramas. E uma colher de sopa de açúcar. Agora vamos colocar 10 ml de óleo e vamos começar a misturar isso tudo. Agora vamos misturar bem para ir derretendo esse fermento. Enquanto isso, eu já vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para você receber todas as nossas receitas. Ah, e aproveita e compartilha esse vídeo com um amigo seu. Então vamos continuar essa receita. Eu vou misturando bem para deixar esse fermento bem derretido. Depois disso, eu vou começar colocando a farinha de trigo. Eu coloco tudo de uma vez e vou mexendo. Aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo, mais ou menos 250 gramas. E meia colher de chá de sal, mais ou menos 4 gramas. Agora vamos misturar. Dá para mexer com a colher mesmo. A gente vai misturando até incorporar bem a farinha de trigo. Essa receita é muito fácil de fazer. Você faz bem rápido e o melhor é que não precisa ficar sovando massa. Então vale muito a pena tentar fazer essa receita aí na sua casa. Olha só como a massa está bonita. Pronto, agora que eu terminei de misturar tudo, aqui já está perfeito para mim. Dá para ver que a farinha de trigo está bem misturadinha. Agora eu vou colocar um papel filme. Fechar bem as bordinhas desse jeito. Vou colocar um pano de prato por cima e vou deixar essa massa descansando por 1 hora. Depois de 1 hora dá para ver que ela já dobrou de tamanho. Agora vamos tirar o ar da massa. É só misturar ela um pouquinho. E pronto. Agora eu vou abrir a minha massa. Então eu vou enfarinhar a minha bancada. Mistura um pouquinho assim só para parar de grudar nos dedos. E com a ajuda de um rolo eu vou abrir a massa. Mas pode ser mesmo com as mãos ou com a ajuda de um copo. É só para deixar ela mais fina. E com a ajuda de um rolo eu vou abrir a massa. Agora com a ajuda de um espátula eu vou cortar como eu estou mostrando para vocês. Vou fazer mini quadradinhos. E com a ajuda de um rolo eu vou abrir a massa. E com a ajuda de um rolo eu vou abrir a massa. E com a ajuda de um rolo eu vou abrir a massa. E com a ajuda de um rolo eu vou abrir a massa. E com a ajuda de um rolo eu vou abrir a massa. E com a ajuda de um rolo eu vou abrir a massa. E com a ajuda de um rolo eu vou abrir a massa. E com a ajuda de um rolo eu vou abrir a massa. E com a ajuda de um rolo eu vou abrir a massa. E com a ajuda de um rolo eu vou abrir a massa. E com a ajuda de um rolo eu vou abrir a massa. Agora eu vou começar enrolando. Cada quadradinho desse vai virar uma bolinha. Então nós vamos ter bolinhas maiores e bolinhas menores. Isso que vai dar um charme todo especial na nossa massa. Depois de assar vai ficar parecendo uma colmeia. Papá, 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 papá. Com as bolinhas prontas eu vou começar colocando ela em uma forma. Eu coloquei em uma assadeira e coloquei um papel manteiga por cima. Papá, 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 papá. Olha só como ficou. Agora eu vou deixar mais 15 minutinhos descansando. Depois de 15 minutinhos vai ficar assim. Olha só como já cresceu um pouco. Então agora vamos pincelar um pouco de leite em cima de cada bolinha. E vamos pincelar um pouco de leite em cima de cada bolinha. No meu forno ficou por volta de 20 minutos. Bem rapidinho fica pronto. E olha só como ficaram os nossos pãezinhos. Aqui eu estou passando um pouco de manteiga por cima. E ele já está pronto para comer. Esse pãozinho quentinho é uma delícia e ele fica bem macio, como eu vou mostrar para vocês. Então se você gostou dessa receita, já deixa o seu like, se inscreve aqui no nosso canal. E ative as notificações para você receber todas as nossas receitas. E teste essa receita na sua casa. Eu tenho certeza que todos vão amar. Então é isso pessoal. Um beijão e até o nosso próximo vídeo. Tchau!